Vale ressaltar que a formação do Paridão foi num domingo, é isso mesmo, começando com o Anjo Altemunho da Semana, Ricardo Camargo ficou fora das opções de votação. A mávila que tinha recebido um poder de vetar o voto de alguém, acabou escolhendo bloquear Amanda Meirelles de participar das escolhas da casa no confessionário. Temos aí também a líder da semana, a Saralina então mandou diretamente a Bruna Grifal ao Paridão, vale lembrar que a atriz nunca havia sido votada no jogo, ela disse que ficou feliz em saber que conseguiu ganhar a liderança nesse momento do jogo, hoje eu vou indicar direto ao Paridão a Bruna, assim argumentou a Soberana ao colocar a Grifal diretamente no Paridão. A mais votada da casa foi Amanda Meirelles, com 5 escolhas, indicada ao Paridão também. A médica havia arrematado o poder Coringa da Semana e teve chance de mandar um dos menos votados no confessionário para a Berlinda. Ele então acabou escolhendo Gabriel Santana, que teve direito a um contra-golpe. O ator então escolheu puxar a linha Winner, acabou ficando ameaçada de sair pela primeira vez. Aí aconteceu a prova bate-volta como já é de costume, né pessoal? A prova foi feita no formato tradicional, com escolhas de números e também sendo em 3 etapas. A opção da líder Bruna não participou da atividade e com muita sorte, Amanda conseguiu se escapar da Grande Berlinda aí. Agora vale ressaltar que depois que o Paridão foi formado aí com a linha Winner, Bruna Grifal e o Gabriel Santana, pessoal, Muitas pessoas estavam especulando aí que havia manipulação na prova bate-volta, ou seja, alguém deu resposta aí para Amanda, né? Teve fraude aí, mas a Globo acabou mostrando aí que não houve nada disso e queria ter sim o Paridão, ou seja, o Paridão ia permanecer aí. E sendo assim, pessoal, com os resultados da enquete, vale ressaltar que desde o domingo, a Bruna Grifal, por exemplo, Ela chegou a empatar até mesmo com o Gabriel Santana aí na parte de ontem da segunda-feira. Vale ressaltar que isso foi ontem de manhã, pessoal, esse empate aí entre os dois. Já pela parte da tarde de ontem, a Bruna disparou na frente aí somando 50% dos votos, enquanto o Gabriel só somava aí com 44%. A linha Winner nem se fala, pois ela não chegou nem pertinho de ser eliminada aí do reality show na noite de hoje. E como o público vota e o público escolhe, sendo assim, a eliminação aconteceu. Ela deixou o reality show na noite de hoje. Agora já comente aqui logo abaixo deste vídeo o que vocês acharam dessa eliminação. Foi uma eliminação justa ou injusta? Merecia, pessoal, ter deixado o reality show ou não? Comente aqui logo abaixo deste vídeo o que vocês acharam. E a gente volta aqui a qualquer momento depois. Big Brother Brasil para vocês. Valeu e até a próxima.